Me explica o que você faz aqui. Eu compro e vendo todo tipo de mercadoria. E ainda tenho uma ampla rede de contatos com outros comerciantes. Por isso, posso conseguir quase tudo o que você quiser. Mas não dá para fazer muita coisa sem um lugar para trabalhar. Se você construir um para mim, posso começar imediatamente. Preciso ir andando agora. Tchau. Espero rever você em breve. Que belo dia, Eivor. Ei, Eivor. Aqui. O que você vai guardar neste quarto? Minha melhor arma. Porque este quarto é seu. Aqui você pode deitar a cabeça, pendurar o machado ou ouvir seus pensamentos. É do seu agrado? Combina bem comigo. Mas eu não seria menos feliz me alojando com os combatentes no cais. Não preciso de tratamento especial. Isso não é tratamento especial. Quero você aqui na casa comunitária, perto de mim. Eu sou o Yao desse clã. Mas você e eu lideramos juntos. Como sempre. Então se familiarize com o seu quarto. E quando terminar, me encontrem nos estábulos. E quando terminar, me encontrem nos estábulos. Uma cama melhor que muitas em que já dormi. Ótima para me recuperar. Uma caixa de correio. Para recados e pedidos. Hum... Não é muito. Mas é meu. Um... Um... E esteja pronto para partir a qualquer momento Conte com isso, camarada Nosso caminho está iluminado E a glória espera ao final Até mais, Eivor Mas por que agora? Seth, por favor Isso tem que ser feito Sim, eu posso ajudar Olhe para mim Olhe esses braços Eu sou uma fera Que história foi essa? Bassin já está nos deixando? Sigurd pretende partir também Isso é verdade? Sabemos que os filhos de Ragnar Acamparam no norte Seria interessante fazer uma visita a eles E fortalecer nossos laços com essa terra Foi para lá que Bassin partiu? Bassin tem seus motivos Não vamos interferir Os nossos planos são mais urgentes Eu vou cavalgar para Lacestershire Até a cidade de Repton Eivor, espero que se junte a mim Quando terminar aqui Já posso ir Só preciso de um cavalo Ainda não Fale com a Ragnar Ela tem mais uma tarefa para você aqui Além de fazer esse povoado crescer Você precisa buscar alianças Não podemos pacificar a Inglaterra com tão poucos amigos Então eu devo ir com você, Sigurd Sou um companheiro melhor para longas estradas Não, Dag Seu lugar é aqui com os combatentes Você vai fazer o que Eivor mandar Cuide-se no caminho, irmão Eu o seguirei assim que puder Sim Vou manter os combatentes em forma Fazer o que Eivor mandar? Ele está me testando É possível Sigurd é um homem sábio Seria mais fácil seguir ordens de um piolho Eivor, meu estábulo está meio vazio agora Mas se você puder me construir algo melhor Prometo que terá os melhores animais Um estábulo lotado seria muito proveitoso aqui Verei o que posso fazer Pode me explicar o que faz aqui? Como tratador e guarda-caça Terei prazer em te ajudar Com qualquer assunto relacionado a seus cavalos Ou o seu corvo Mas por horas estou meio estagnado Se você me fizer um estábulo Posso abrir meu negócio Como você acabou tendo tanta afinidade com cavalos, Rowan? Eram meus melhores amigos quando era pequeno Eu era um menino aduentado e gago E os cavalos eram os únicos que não pegavam no meu pé Com o tempo, acho que acabei entendendo eles Como você deve entender as pessoas Eu escuto quando eles falam e vice-versa Até mais tarde, colega Até a próxima Invadir é o modo mais garantido de encontrar tesouros e materiais para construir nosso assentamento Ah, aí está você Queria me ver? Como o Sigurd ordenou Cabe a nós expandir nossa presença na Inglaterra Ele quer formar alianças Sólidas com cada nórdico, danês e saxão daqui Isso Somos estrangeiros aqui Fazer amigos vai ajudar Por onde começamos? Diariamente meus batedores trazem notícias interessantes E estou começando a me familiarizar nessa terra fragmentada Assim que for descobrindo Te passo informações sobre cada território antes de você iniciar uma jornada Claro Assim que conseguir um aliado em um território Volte para casa e fale comigo Daí decidimos seus próximos passos Entendido Então, por onde começamos? Agora você tem duas opções Junte-se ao Sigurd em Leicestershire no norte Se encontre com os filhos de Ragnar Lothbrok Ou vá para o sul, Cambridge Encontrar um exército de daneses Liderado pelo Yal Guthrun e seu braço direito, Solma Além disso, nosso jovem amigo Hightan anda consultando os contatos dele nas cidades Acrescentei as informações dele no mapa se tiver interesse em saber o que ele descobriu Quero ver o mapa da aliança Fale-me mais sobre Leicestershire Gostaria de me juntar ao Sigurd em breve Ele viajou para a cidade de Repton para encontrar Uba e Ivar, filhos de Ragnar Pelo que eu soube, eles estão prestes a exilar o atual rei da Messia Com a intenção de colocar um rei deles no trono Empreitada, ousada Melhor eu estar lá para ajudar, como puder Também acho Fale-me sobre Cambridge Uma força de daneses, exército de verão, como dizem os saxões Está acampada a norte de Cambridge em umas ruínas do outro lado do rio A gente devia cair nas graças dos líderes Guthrun e Solma Se quisermos ganhar sua confiança e lealdade Meus batedores não os encontraram pessoalmente Então não sei muito sobre o estado do exército Você pode começar por aí O Hytan me pediu para viajar para London O que você sabe sobre lá? Cidade indômita que o Halfden, filho de Ragnar Tentou reivindicar anos atrás Mas ela resiste a todas as tentativas de domínio O Hytan alega que a cidade está tomada por uma seita estranha A Ordem dos Anciões Ele me pediu para rastreá-los e matar todo mundo Se fizer isso, talvez ajude o povo honesto de lá E a gente ganhe aliados no processo Em uma cidade tão caótica, vale a pena tentar Chegue pelo Portão Norte e questione as pessoas Fale-me mais sobre Leicester Shai Gostaria de me juntar ao Sigurd em breve Ele viajou para a cidade de Repton para encontrar Uba e Ivar, filhos de Ragnar Pelo que eu soube, eles estão prestes a exilar o atual rei da Messia Com a intenção de colocar um rei deles no trono Empreitada ou usada Melhor eu estar lá para ajudar, como puder Também acho Não vou deixá-los esperando Ótimo Vou mandar avisar o Sigurd e os filhos de Ragnar prometendo sua ajuda Se eu fosse você, iria de barco Repton fica a uma boa distância para o norte, no rio Trent Saudações Ah, uma nova carta Bom dia O que você está vendo, Sunin? O que você está vendo, Sunin? O que você está vendo, Sunin? Não for geral Ai você está vendo, Sunin? A druid Tchau. 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 Dê uma olhada, Sunil. Tchau. Dê uma olhada, Sunil. Tchau. 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 os dados. Enviando agora. Vamos lá. 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 eu fui atingido por uma onda súbita de cansado estou cansado minha saga está completa para ser invejada por todos que já se foram e que ainda estão por vir se minha mãe pudesse me ver agora não há como resistir a este legado que eu forjei um homem sábio de se bem resistir é como mijar contra o vento não há como resistir a este legado que eu forjei um homem sábio disse bem resistir é como mijar contra o vento seu escaldo deuses ele está morto não mas devia estar parece que os deuses discordaram desta vez jogue água na cara dele e mantenha uma distância ele vai vomitar e vai ser violento obrigada pelo conselho por ter se dado ao trabalho trabalho que agora é meu me mostra o que tem adiante eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Siga em frente com sua vida, May. Vai ficar tudo bem. Tchau, tchau. Tchau.